São pinturas e desenhos que mostram um mundo em profunda crise. Homens e mulheres sem trabalho, velhos sem esperança e crianças que vão para a escola com fome. A nova exposição de Graça Moraes fala de desespero. Eu acho que se eu tivesse fome, eu também ficava desesperada. E nós temos crianças que vão para a escola sem comer, nós temos velhos completamente abandonados. E estas figuras que eu pinto são figuras que levam crianças ao colo, levam homens ao colo. Gestos da solidariedade que se multiplicam, apesar da dureza do cotidiano. A prova é que há muita gente no nosso país que ficou de repente sem chão. Porque a verdade é que a crise foi tão brusca que as pessoas ficaram com um buraco debaixo dos pés e caíram. E essas pessoas, se não estivessem ao lado, esses grupos de solidariedade humana, amigos, é que realmente o nosso país é um país que tem um grande coração. As pinturas de Graça Moraes falam também do medo que nos entra pela casa dentro. Eu acho que neste momento a atmosfera de medo é tão grande que as pessoas têm medo da sua própria sombra. E estes tempos são tão complexos e tão terríveis, porque nós sentimos que caminhamos para qualquer lado e que ninguém nos salva. São tempos tão difíceis que cada um começa a tentar salvar a si próprio. O olhar de Graça Moraes, cerca de 40 pinturas e desenhos que são um grito de alerta sobre o estado do mundo.